Jornal Nova Era. Fatos, opinião e espiritualidade. Jornal Nova Era. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Jornal Nova Era. Eu vi o Mar Santana com muita alegria e estou aqui novamente, tendo essa oportunidade de compartilhar esses momentos tão importantes com você que está aí do outro lado, mandando essa energia, essa vibração, esse carinho. A sua audiência é muito importante para nós. E essa energia, eu gosto sempre de dizer, porque é de verdade, eu sinto aqui, os nossos amigos estão sentindo onde eles estão, é de verdade, a sua energia nos alcança. Muito obrigada, viu, pelo carinho da sua audiência. Eu já quero trazer para o nosso salve, o nosso bom tudo, os nossos amigos, os voluntários, comprometidos com a causa, comentaristas do Jornal Nova Era. E nesta quinta-feira, vamos trazer aqui importantes reflexões sobre o nosso tema de hoje. Hoje vamos falar sobre o dia da família. Qual a importância da família para você? Este é o tema que nós vamos abordar. E já vou trazer aqui o salve desta tarde a nossa amiga amada, Delmar Gonzalez. Seja muito bem-vinda, Delmar. Bom tudo para você. Que delícia estarmos juntos mais uma vez, Afonso, Guilmar, e todos vocês que, através das plataformas, se unem, neste momento, a esta grande família. Guilmar? É isso aí, essa grande família. Essa nossa família gigante, não é? De amigos, de internautas, ouvintes, telespectadores, esses que estão aqui e nos auxiliam a seguir levando essa mensagem tão importante, né? A principal missão da FEAL é essa, ajudar aí nesta nossa modificação, no progresso individual de cada um de nós, através de todo o conteúdo que nós divulgamos, através dos nossos meios de comunicação. Quem está conosco também nesta quinta-feira é ele, nosso amigo, comunicador, ele que é também apresentador do programa Conviver, sempre aos sábados, aqui pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, Afonso Moreira Júnior. Afonso, bom tudo, bem-vindo. Graças a Deus, nós estamos novamente juntos. É isso, graças a Deus, estamos juntos novamente. E vamos seguir, então, trazendo o tema de hoje com bastante generosidade aqui, a colaboração dos nossos amigos comentaristas com reflexões importantes. Hoje é o dia da família. Importante trazermos aí este tema para você, até porque nós aqui no Jornal Nova Era sempre primamos, né? Em trazer notícias, em trazer temas que ajudem você a ampliar a sua reflexão sobre as temáticas do cotidiano. O programa de hoje, gente, não vou mentir para vocês, verdade, é bonito e eu gosto de dizer, o programa é gravado, não estamos ao vivo. Até porque é feriado hoje em Guarulhos, em algumas cidades aqui no Brasil também é feriado. Feriado, mas conteúdo inédito para você, tá bom? Não vou ter como interagir, a sua participação fica para o próximo dia, o nosso carinho vai chegar até você da mesma forma. Então, sem interação, mas conteúdo de verdade inédito para você. Como eu disse, nós vamos falar a respeito de família, não é? Então, eu compartilhei com Afonso, eu compartilhei com Adelmar essa matéria importante. Acho oportuno falarmos a respeito de família aqui, 8 de dezembro, dia da família. O lar é a escola que Deus criou para que pudéssemos aprender a convivência fraterna e amar de diferentes formas. Amar como pais, amar como filhos, enteados, irmãos, primos, avós, tios, sogros, sogras, genvo, nora, madrasta, padrasto e todos aqueles que a vida traz para perto de cada um de nós. Se a família fracassa nessa tarefa de reeducar o espírito que chega, a sociedade sofrerá consequências trágicas deste fracasso, abalada na sua estrutura e mergulhará no caos. E é isso que a gente pretende trazer sempre a possibilidade de entendermos um pouco mais sobre essa nossa vivência. Estamos aqui espíritos encarnados, vivenciando diversos desafios e experiências na materialidade e dentro de casa, no lar. É o momento de estarmos ali ajeitando, ajustando arestas. Para isso que nós vamos trazer aqui os comentários. Vou iniciar os comentários com Adelmar. Adelmar, como é importante falarmos sobre família neste momento em que estamos vivenciando tantos desafios. Isso mesmo, falar de família, eu gosto muito do livro, para quem ainda não leu, Missionários da Luz. Missionários da Luz, do nosso querido André Luiz, espírito, psicografado pelo nosso amado Chico Xavier. E nesse livro Missionários da Luz, e quem assistiu o filme Nosso Lar, não é nem um departamento. Eu costumo dizer que lá eles mostram que é o ministério da reencarnação. Então, veja a importância da reencarnação. E se a Terra é uma escola, primeira sala de aula, família, é nela que você é. A primeira sala de aula dessa escola da vida é a família. E eu achei muito lindo do jeito que você colocou, porque quais são os exercícios? Quais são as matérias? Amor. E amar de um jeito diferente, porque quando você nasce, se você tem os pais vivos, então você tem ali o amor filial. E eles exercitam o quê? O amor paternal, maternal. E você tem avós. Poxa, aí você vai exercitar esse amor do neto e o avô e avó. Esse amor que é tão transcendente. E aí, irmãos fraternos, e aí a família vai se estendendo. Então, é um grande aprendizado nessa grande escola da vida. Então, pra mim, assim, quando nós olhamos dessa forma, a família, ela adquire uma proporção, eu diria de uma importância vital, essencial, não é? E já, talvez, a primeira coisa que eu digo é, cuidado quando você diz assim, ai, coitada dessa criança, ela não tem pai, não tem mãe, porque às vezes desencarnou, às vezes se separaram. E agora você já sabe, todos nós temos, todos têm pai e mãe aqui. Podem estar desencarnados, podem estar distantes, porque se separaram, mas todos nós temos a nossa família, e quando eles se vão, fica guardada a lembrança no nosso coração. Lembranças de todos os momentos que foram vividos. Então, eu acho que é pra começar, tá bom, né, porque esse é um tema que se deixar, eu acho que passa o programa. Então, devolvo pra você, Gui. Tá certo, Amada, é isso. Falar sobre família é sensacional, não é? Temos aqui a oportunidade deste conteúdo que a Rádio Bonal e a TV Mundo Maior nos trazem. Eu digo nós, porque nós que estamos aqui, não é, falando, somos os primeiros a ouvir, e de repente toda essa orientação nos ajuda a levar adiante esta convivência fraterna, que é a maneira como nós vamos evoluir juntos. Você que está aí nos acompanhando, estamos falando, sim, sobre família, aqui no Jornal Nova Era, porque 8 de dezembro é o dia da família. Eu trouxe aqui uma citação do livro Jesus no Lar, no capítulo 1, Nélio Lúcius. Nélio Lúcius, o Espírito, através da psicografia de Chico Xavier, ele relembra que Jesus nos orienta, não é? O seguinte, abre aspas, O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Uma interrogação, né? Fixo aspas aqui. Afonso, quando nós falamos a respeito de família, de estarmos aí tendo a oportunidade de trazer essa fraternidade para dentro de casa e aí sim querer que essa fraternidade se estenda por todo o nosso planeta, é bom a gente começar, não é? Exercitando o amor, a caridade, dentro das nossas limitações ali da nossa casa. Vou passar a fala para você, Afonso. É, existem muitas restrições, muitas limitações, muitas imperfeições que fazem parte da nossa natureza espiritual. Nós somos espíritos devedores, somos espíritos encarcerados neste mundo de expiação e provas, porque a doutrina espírita é reencarnacionista. E ela nos explica que é aqui que está a nossa família espiritual, ou seja, aqueles que pensam do nosso jeito. Em relação à família, eu acho importante, nesse dia da família, lembrar a questão 775, do livro dos espíritos de Allan Kardec, quando Kardec pergunta aos espíritos luminários, os espíritos de luz, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Então, essa é a pergunta. A resposta dos luminários do mundo espiritual, orientados pelo espírito da verdade. Um agravamento do egoísmo. Então, nós temos aqui, na questão 775 do livro dos espíritos de Allan Kardec, a chave para entender que é na família, é na família, que nós vamos abater aos poucos, se me permitem essa expressão, o egoísmo que existe dentro de nós. Olha, a família, como nós a conhecemos hoje, ela tem sua origem mais ou menos 4.600 anos atrás. Mas, se nós formos voltar os olhos para a sociedade patriarcal greco-romana, nós vamos encontrar ali a origem da família como nós conhecemos hoje, e que tem tudo a ver com essa questão 775. As coisas se ligam. O amálgama está por aí. Família vem do latim famulus. Famulus significa, está sentada, querida? Está sentado você, meu amigo? Famulus, que significa família, em latim, significa escravo doméstico. Olha aí, agora você vai entender. Na sociedade patriarcal greco-romana, o patriarca, ou seja, o manda-chuva, o paizão, o comandante do lar, ele tinha seus escravos, seus escravos. Seus escravos eram a sua esposa, ou seja, a cônjuge, os seus familiares, ou seja, os filhos, os netos, toda aquela correola toda que estava ao redor dele, e também faziam parte da família. Vejam como é importante lançar os olhos à história. Faziam parte da família greco-romana os escravos e os empregados, os servos que estavam ali nessa condição de prestadores de serviços full time, também faziam parte da família. Então, a família começa por aí e vai em frente. É isso. Toma uma aguinha aí, Afonso. Importante a gente trazer aqui para você, que está nos acompanhando, essa possibilidade, né? De entendermos o papel de cada um de nós neste convívio familiar tão importante, que nos dá, através da experiência diária, as oportunidades de estarmos aqui nos relacionando com o nosso semelhante. Quando nós falamos a respeito de família, vou devolver a fala para você, Deumar, mas antes eu quero só passar um pouco mais de argumentação aqui da pesquisa que nós fizemos, não é? Porque a família é a estrutura da sociedade e hoje essa estrutura, ela está de diversas formas, não é? Então, tem mães que são mães sem ter dado a vida biológica aos filhos e os criam com muito amor. Tem os avós que fazem a mesma coisa com os netos que depois viram filhos. Homens que, ao lado de seus companheiros, cuidam, entregam afeto. Mulheres que, ao lado das companheiras, praticam a paternagem, suprindo as necessidades físicas e econômicas. Então, é dentro dessa nova estrutura, sociedade que estamos aqui vivendo, é que devemos sempre colocar o nosso olhar, o nosso carinho, para estarmos aí fazendo o nosso melhor dentro da família, não é, Deumar? Isso mesmo, e trazendo essa informação importantíssima que o Espiritismo traz, que a ideia da reencarnação, isso é tão bonito, por quê? Quando nós, numa encarnação, temos um papel, não quer dizer que aquele papel vai se repetir nas reencarnações seguintes. Por isso que essa oportunidade que eu disse antes, né, desse exercício de amor, ele vai mudando conforme as encarnações. Então, de repente, a minha irmã pode ter sido minha mãe, eu posso ter sido mãe dela, e olha como vai. E eu falei do amor, esse é o objetivo, assim, é o melhor dos mundos, mas nós sabemos que para chegar lá, você viu onde começou, né? O Afonso resolveu trazer a origem da palavra, que dá até um calafrio, né? E aí, por quê? Porque, além do amor, o que nós exercitamos? Eu ia deixar para agora, né? Paciência, tolerância, porque nós também aprendemos no Espiritismo que nós temos duas famílias, né? A família corporal e a família espiritual. Nós temos aí os laços do corpo e os laços espirituais. Então, você já percebeu que na sua família você tem uma afinidade com alguns? Essa é a sua família espiritual. fica muito mais fácil. Quando desencarnados, é por afinidade. Então, nós estamos ali com os afins. Aí chega uma hora, a necessidade da reencarnação, por isso que eu trouxe aqui Missionários da Luz, que para colocarmos em prática se esses aprendizados foram absorvidos ou não, é durante a encarnação. Precisamos estar aqui nesses papéis. Então, que tal, né? Com essas informações, mas olharmos para os nossos familiares com mais tolerância, com mais paciência, olhando para escolhas que às vezes são muito diferentes das nossas, como você mesmo falou, qual é o nosso exercício nessa família. Então, talvez, se você parar para meditar sobre tudo isso, porque além do amor, o que é o melhor dos mundos? Aí chegamos em Jesus, né? Amai-vos como eu vos amei. Olha só. Então, ele está dizendo aí que só existe, na verdade mesmo, uma família. A grande família humana. Onde a humanidade toda é uma família só e nós temos ali, nós nascemos num tempo e num lugar. Esse é o nosso lugar. E cada um tem um lugar nessa família. Tanto que, por conta da lei da reencarnação, nós podemos nascer em países diferentes, em condições geográficas diferentes, em papéis diferentes. Olha, como aqui realmente é uma escola e nós temos a oportunidade em família de evoluirmos espiritualmente. Então, essa é outra grande oportunidade. Você vai perguntar, mas para quê? Então, aproveita para fazer uma análise, porque você pode, através da família, evoluir espiritualmente. Olha que bênção que a vida nos dá. Ao passo, que se eu ficar ali teimando, se eu ficar ali repetindo velhos padrões, eu posso, como na escola, estou eu aqui de novo, de novo, com as mesmas lições, com as mesmas dificuldades. Então, eu acho que vale muito a pena. Aproveita quando você tem a tua família dentro da tua família corporal, se já tem aqueles laços espirituais, aproveita para ficar um tempo com eles para se reabastecer. À noite, nós sabemos que também nos encontros fora do corpo, existe essa possibilidade de se reabastecer. Para quê? Para quando tiver com aqueles que ainda não estão no campo do afeto, você possa ter paciência, tolerância, compreensão e entendimento, a sua harmonia. E, já que estamos chegando perto do Natal, que tal reconciliação? Nos reconciliemos com aqueles que temos no caminho, Guilmar? Perdeza, vamos nos reconciliar com esses companheiros de jornada enquanto estamos caminhando juntos. Isso é muito importante para que nós, dessa maneira, possamos proporcionar essa fraternidade dentro da nossa casa, essa transformação, transformar, de repente, a mágoa em amor. São muitas das oportunidades, como você disse, que a gente não desperdiça. Para você que está aí acompanhando o jornal Nova Eta de hoje, hoje, dia 8 de dezembro, é o Dia da Família. E nós trouxemos aqui essa temática para que, dessa maneira, possamos sempre trazer oportunidade de reflexão, colocar essa nova condição em nós e, dessa maneira, exemplificarmos, ao lado daqueles que vivem conosco. Afonso Moreira Jr. e Delmar Gonzalez estão por aqui, eles estão nos ajudando a ampliar essas reflexões. E, Afonso, quando nós falamos aqui a respeito da família, da importância da família, é interessante você trazer aqui o significado da palavra para que nós pudéssemos até entender alguns terrenques que, de repente, ocorrem em algumas casas, algumas famílias. É claro que estamos aqui trazendo terrenques, mas, de repente, é uma forma de descontrair, porque ninguém quer ter terrenque em casa, ninguém quer ter nenhum tipo de sabor com os familiares. nós sabemos que, hoje em dia, algumas das questões de violência doméstica acontecem dentro dos lares, então, isso realmente nós devemos ressignificar e trazer para nós essa oportunidade, de fazer do lar um ambiente fraterno. Não é, Afonso? eu me recordo na época da nossa da nossa infância, da nossa juventude, a vivência em família, nós estávamos à porta da escola, isso aconteceu algumas vezes que eu me recordo, e uma das mães aproximou-se da minha mãe e disse, dona Elza, mas o seu filho está tão fortinho, tão colorido, tão rosado, tão vermelho, o que que a senhora faz? Olha o meu como é que estava, eu mostrava o menino magrinho ali e mamãe dizia, óleo de fígado de bacalhau, ela profetizava, ela dava receita. Algum tempo depois, a gente escutava aquela mesma mãe e dizia, olha, está dando certo, viu, olha as canelas dele, como ele está forte e tal. Eu acho, ou melhor, eu tenho certeza, às vezes a gente se engasga com essa questão de família, porque viver em família é engolir sapo. Mas eu vou dar aqui a minha receita, como minha mãe receitava o óleo de fígado de bacalhau e realmente funcionava, hoje são comprimidos, caríssimos, vendidos nas melhores farmácias, lojas de produtos naturais, mas naquela época era a colher de óleo bacalhau enfiada na boca e olha lá, mas dava resultado. A minha receita, que eu indico, o que fez bem para mim em família e a minha família provavelmente está nos assistindo nesse instante, tenho certeza, é a tolerância. Gente, essa é a chave, que nós vamos ficar recitando livro de não sei quem, livro dali, livro de cá, eu mesmo tenho alguns livros. Não, porque Rui Barbosa disse, a família é a célula mater da sociedade, a família é a pátria amplificada, e nós vamos ficar aqui num longo discurso, até citando Marx e Engels, que valorizaram a família, só quem não estuda aqui não sabe, ah, o comunista quer destruir a família, não, não era o caso de Marx e Engels, que eles valorizavam o papel da família e também defendiam a participação da mulher na atividade política, mas isso já é outro assunto. O que vale em família, gente, é a tolerância. eu percebo que quando eu dou ouvidos a um familiar que vem me procurar fora de hora, eu estou atrasado, eu estou cansado, com a cabeça cheia de coisa, de um dia aturdido, e vem alguém ali, que eu não vou falar, porque senão pode estar assistindo, e vem e despeja um monte de coisa, reclamação, queixa, incluindo naturalmente a minha participação, que como espírito imperfeito não é lá grande coisa em família, embora me esforce bastante. Eu escuto tudo aquilo lá, eu vou confessar, com constrangimento, mas com respeito, porque eu sei que é um coração que está se abrindo e que está tirando de dentro de si, a Delmar pode explicar isso muito melhor, uma energia negativa, pesada, um miasma, que sai de dentro e que vai se dispersar pelo universo. E quando você ouve a pessoa e faz um comentário, não que você vá dar a solução, porque a solução é empreendimento de cada um, mas você ouve, você percebe o alívio daquela pessoa, uma sensação agradável e diferente. Quando você milita na tolerância, porque também não adianta chegar em casa hoje e ser tolerante, a tolerância é uma militância e tolerar é entender que quem está do nosso lado é diferente de nós, tem necessidades diferentes, talentos diferentes, imperfeições, talvez iguais em muitos pontos, mas diferentes. Quando nós exercitamos a tolerância, dar ouvidos a quem está do nosso lado, nós vamos perceber que o clima doméstico se ameniza. E eu não vou me prolongar, mas lembrando aqui, gente, olha, não pode passar batido isso Guilmar e Delmar, evangelho no lar pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus. Sensacional, é por aí. Fala, Delmar. Ele falou em perseverança, como assim, trazendo exemplo próprio, e outra coisa que eu procuro fazer, o elogio sincero, porque mesmo com as diferenças, o respeito para mim também é outra, é a cereja do bolo, respeitar o diferente. Agora, o elogio quando ele é sincero, porque às vezes naquela pessoa, o que nos incomoda, ele realça mais, parece que tem uma lupa na família. Quando alguém te incomoda, nossa, aquilo é que vem. E aí, se você fica olhando, vai aumentar, eu digo que a atenção é como fermento, onde você põe, cresce. Então, se você fica olhando, prestando atenção, colocando atenção naqueles, nas dificuldades, no que o outro é diferente e que te incomoda, isso vai aumentar, porque vai natural isso, vai ficar maluco e você vai ver aquilo crescer. Ao passo que toda pessoa que tem as suas dificuldades, como disse imperfeições o Afonso, a pessoa, nós também temos, coisas que nós já desenvolvemos, nós temos coisas que são elogiáveis. Então, às vezes, naquele parente mais difícil que você já tentou de tudo, quem sabe você elogia alguma coisa de uma forma sincera, porque às vezes te aborrece uma coisa, mas a pessoa é disciplinada, é organizada, ela é calma, quer dizer, alguma coisa e quando você elogia isso, dá um efeito, isso dá uma conexão. porque como nós temos dificuldades às vezes de nos comunicarmos, às vezes a pessoa ali na família, não, porque você me fez isso e quando você diz isso, criticando alguém, acusando alguém, a pessoa, ela se defende, se fecha ou ela vem para o ataque também. E aí nós temos, nem preciso falar dos conflitos que vigem até hoje, não é? ao passo que numa conversa, se você disser assim, olha, eu me senti, nossa, é outra coisa, você não está dizendo o outro, você está dizendo que eu me senti triste com a situação X, e aí a pessoa fica mais compassiva, não é? Então é importante, são dinâmicas, e aí vem a psicologia para ajudar, vem o espiritismo para trazer, e aí não tem como eu não falar do Chico, porque o Chico Chavelli tem, eu nem sei de onde é, mas eu peguei só uma frase que diz assim, nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, eu falei, nossa, né? Teus parentes e amigos são as almas que atraíste com tuas próprias afinidades, caramba, olha, tu escolhes, tu recolhes, tu eleges, atras, buscas, modificas tudo aquilo que te rodeia à existência, nossa, com uma dessa que não dá para entrar no papel da vítima, porque também toda família você tem ali, né? As vítimas, aqueles que são os perseguidores que causam as dores nas vítimas e aqueles salvadores que as vítimas vão buscar, isso fica num rodízio, cada hora alternando esses papéis e esses lugares, então, que tal, né? Saber e trazer essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade, né? Que nós escolhemos, nós recolhemos, nós elegemos, olha, então, agradecer ao Chico Xavier por essa reflexão que cabe, né? Eu achei que ela coube como uma luva depois da fala do Afonso. O Delmar, o Delmar está no livro Família do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico e é da edição da Federação Espírita Brasileira, uma citação muito importante que você fez nesse instante. Muito importante mesmo estarmos aqui trazendo para você que nos acompanha nessa edição do Jornal Nova Era a possibilidade de falarmos sobre os desafios nos lares, né? Nas famílias. Nós sabemos que os nossos desafios, não é? Começam dentro de casa e lidar com as pessoas no geral não é algo muito fácil, mas é necessário como aqui falaram Afonso e Delmar. Nós sabemos que os nossos círculos familiares eles estão definidos e são definidos no astral, não é? Dentro do nosso planejamento reencarnatório. Que possamos então exercitar o mandamento do Cristo que é o amar dos uns aos outros. É sobre isso que nós estamos falando aqui sobre amor de verdade e como anda o seu convívio com os seus familiares fica aqui a pergunta para você que está aí nos acompanhando. Hoje o programa não é ao vivo, mas é um conteúdo inédito e estamos em feriado em Guarulhos dia 8 de dezembro que é o dia da família e a possibilidade de você ficar aí refletindo depois como anda o meu relacionamento com o meu familiar. Eu estou tendo a tolerância que o Afonso trouxe aqui para a gente. Eu estou fazendo aquela escuta ativa, ouvindo de repente com o coração aberto. Queremos que você reflita. Afonso, vou devolver a fala para você. Algumas curiosidades a propósito da família que a gente precisa dar uma espanada. Até o século XVII, acredite se quiser, se não acredita, procura que você vai encontrar. Até o século XVII, as crianças eram tratadas como adultos em família. não tinha esse negócio de infância, juventude, mocidade. Era criança, era adulto. Eles eram tratados como adultos. Se vestiam como adultos em miniatura. Isso para a gente ter uma ideia de como era esse relacionamento familiar. Os casamentos realizados até o século XVII, ao século XVIII, meados do século XIX, eram casamentos realizados por comprometimentos familiares, interesses econômicos, interesses de manutenção da família, do patrimônio. As pessoas eram, os casais eram apresentados aí na véspera do casamento e vamos em frente. Então, a família sofreu grandes transformações e no dia de hoje, gente, a nossa família também está sofrendo grandes transformações. 20% das certidões, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 20% das certidões que são lavradas não têm o nome do pai, só têm o nome da mãe. São famílias que estão se formando onde a mãe é pai, onde a mãe é mãe, mas estão se formando famílias onde não existem pais, onde os pais são ausentes. Estão se formando famílias formadas por casais homossexuais, estão se formando famílias de formas as mais diferenciadas possíveis e vale a pena aqui lançar assim uma vista dólios espírita que a nossa família é formada pelo laço reencarnatório da necessidade de conjugação da nossa existência corpórea. Bom, isso é uma frase muito bonita, muito usada na tribuna, mas na realidade quer dizer o seguinte, nós estamos com a família certa na hora certa do jeito certo. Se você acha que a sua família não presta, é porque você não merece uma família melhor, mas ela é a que está mais adequada às suas necessidades. Agora, nós estamos vivendo, nós estamos no jornal Nova Era, não pode faltar notícia, nós estamos vivendo um momento muito difícil do nosso Brasil. O IBGE voltando realmente que a gente precisa dar a fonte, não pode ficar falando por aí sem dar a fonte. Nós temos que dar a fonte. O IBGE, ele diz que o Brasil está com 29%, 29,4% da população abaixo da linha da pobreza. É famílias que, quando tem uma refeição por dia, eles comemoram. Agora, eu quero lembrar aqui, também eu escutava isso muito na minha infância, em casa onde falta o pão, em casa onde falta o pão, todos gritam e ninguém tem razão. Então, hoje, a nossa família brasileira está passando por grandes transformações e é muito importante o papel dos espíritas levar as pessoas que estão aflitas em família a explicação, o esclarecimento. Isso é muito discurso, isso é muita prosopopeia, procurar explicar a reencarnação e que estes reencontros familiares são o resgate, o acerto de dívida que vai levar a uma situação feliz, provavelmente, até nessa mesma encarnação. Eu quero trazer aqui uma informação importante, como disse bem o Afonso, o Jornal Nova Era, esse espaço de trazermos a notícia, de trazermos aqui o que está realmente acontecendo no Brasil e no mundo e uma notícia importante, falando sobre família, eu quero aqui compartilhar com vocês e quero que a nossa amiga Delmar Gonzalez comente. Nesta semana, hoje é dia 8, sexta-feira, na segunda-feira, dia 5 de dezembro, agora, comemoramos o dia do voluntariado, aproveito até para agradecer a você, viu, Afonso, a sua participação foi sensacional, você no primeiro bloco do nosso dia da missão espírita, junto com o reverendo Cristiano Valério, falando a respeito da diversidade, das religiões, do respeito, foi sensacional, muito bom poder ter contado contigo nesse dia 5, dia da missão espírita. E no dia 5, a LESP, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo, homenageou Sophie Hellinger e o método terapêutico das constelações familiares em sessão solene. Olha só que coisa bacana, em sessão solene realizada na Assembleia Legislativa, na manhã de segunda-feira passada, dia 5, a escritora nascida na Áustria, Sophie Hellinger, foi homenageada pelo parlamento e por minutos admiradores e admiradoras do seu trabalho. Ela desenvolveu o método Cognic Power, técnica de percepção e respiração ensinada e praticada no mundo todo e os seus diversos livros foram traduzidos em vários idiomas, incluindo português. Sophie é uma das principais expoentes do método terapêutico conhecido como constelação familiar, utilizado para melhorar a saúde de milhares de pessoas pelo mundo. Ao lado do psicoterapeuta alemão Bert Hellinger, criador da técnica, desenvolveu um papel importante na disseminação ao redor do mundo. E Delmar, nossa amiga comunicadora, que apresenta aqui na rede Boa Nova de Rádio, o programa Evoluir e também o programa Aralcos, que pelo saudoso doutor Reinaldo Leite trouxeram tantas possibilidades de entendimento. Quero que você se sinta abraçada por todos nós por trazer aqui, primeiramente, você vai dizer aqui na rede Boa Nova de Rádio e na TV Mundo Maior, o nosso conhecimento, as constelações familiares e essa homenagem tão importante que você esteve lá, você participou. Conta para a gente, Delmar. Pois é, você vê como a vida dá voltas e traz situações que nos emocionam o coração, né? A Alana, que é uma cliente nossa do Instituto Evoluir, desde 2007, ela me ligou um dia e falou assim, olha, a Assembleia Legislativa vai fazer uma comemoração para a Sofie, para a Mimansa, e eu gostaria, você pode ir, porque foi no Instituto Evoluir que eu conheci as constelações, né? E aí eu fui, mas eu ia, como você mesmo falou, né? Para assistir, para homenagear as duas, né? A Sofie Hellinger, que é a esposa do Bert Hellinger, que descobriu as constelações familiares e a Mimansa, que no Brasil é ela que trouxe o Bert e os primeiros cursos, as primeiras formações. E aí, quando eu cheguei lá, estava tranquila e aí, quando eu ouvi meu nome, eu vou dizer que aí fiquei muito emocionada mesmo, mas sabe o que eu fiquei lembrando lá, enquanto eu estava sentada e eles, primeiro, né? Teve toda a parte solene, elas fizeram as, né? As colocações, mas eu lembrei de Ismael, que é o, né? O protetor aqui do Brasil. Falei, nossa, olha, falando de constelação familiar, falando de família, né? E aí eu agradeci muito a Rede Boa Nova de Rádio e a TV Mundo Maior, porque nessa época, tanto a mimança, né? Que ela esteve na Rede Boa Nova de Rádio falando sobre as constelações, falando sobre essa, que é uma técnica, alguns falam que é uma abordagem, enfim, o que eu sinto é que é um novo olhar sobre a família, que vem muito de encontro a tudo que nós falamos aqui até agora. E o Bert, esse alemão, passou por ele, ele trouxe três princípios muito simples e eles se encaixam com tudo que nós falamos até agora. Primeiro, todos nós pertencemos à nossa família. E é tão, né? Isso é tão, e se nós temos o direito a pertencer, aquele parente que foi excluído por qualquer razão, ele também tem o direito a pertencer. E se você, no seu coração, der um lugar para esse parente, para esse familiar, ele vai estar incluído. Então, é uma cura de um jeito tão simples e tão lindo, né? A própria Sofia ontem deu em 20 minutos uma aula, isso está no YouTube, quem quiser, está ali, não é? E também, como já foi dito aqui, às vezes, com 50, o Afonso falou que 20% dos registros não tem o nome do pai. Fica mais importante ainda, né? Saber que, mesmo que o pai não coloque o nome, cromossomicamente falando, nós somos metade o nosso pai, metade a nossa mãe, não, não, mesmo sem saber onde esse pai se encontre. Nós tivemos, este final de semana, nós temos uma parceria com o Instituto de Psiquiatria, né? E aí entra quem, quem nada mais, nada menos que o doutor Frederico Leão, né? Que por caminhos, por isso que eu coloco ali, por caminhos suaves e orgânicos, né? Um psicólogo do Instituto Evoluir, o Ismael, foi fazer, ele queria fazer mestrado, aí ele foi ao Procer, ele conversou com o Frederico, e aí uma hora na conversa, você conhece a Delmar? Ele falou, mais de 20 anos, então você vê como os caminhos se suavizam, né? Aí eu fui fazer uma palestra totalmente desinteressada sobre constelação familiar no Procer, dentro do IPQ, Instituto de Psiquiatria, e aí veio o convite, e aí a primeira turma se formou, e este final de semana, uma nova turma, uma segunda turma se inicia. Então eu tenho um sentimento tão profundo de gratidão, né? A Rádio Boa Nova, que essa facilidade, as pessoas falam, poxa, mas você fala com tanta facilidade, assim, há 20 anos atrás, quando eu comecei, foi na Rede Boa Nova, que nessas primeiras, quando a pessoa ligava ao vivo, esses princípios, eles eram colocados, e as pessoas foram entendendo, e pra mim, como ele fala, em ordens do amor, não tem como não lembrar de Jesus, porque não tem no Evangelho, no Espiritismo, lei de amor. E aí as ordens do amor, onde tem ordem, tem lei, onde tem lei, tem ordem. E pra mim foi fazendo tudo tão sentido, mas tanto sentido, e aí veio a Rede Boa Nova, a TV Mundo Maior, oferecendo espaço pra que as constelações estivessem à frente das câmeras. Então, pioneiro, pioneirismo total da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Então, a homenagem de segunda-feira não foi só pra mim, mas foi pra esse caminho percorrido com a Rede Boa Nova e com a TV Mundo Maior. Agradeço profundamente a todos que deram essa oportunidade de trazermos as constelações e o Espiritismo juntos. Guilmar? Certeza, uma oportunidade, não é, Guilmar? E é sincronicidade, como você disse, não é? São oportunidades, aquela fala que eu acho muito interessante também. Nós temos algumas expressões dentro do nosso vocabulário e escrita que cabem direitinho pra algumas questões, não é? Aquela história do quando o trabalhador tá pronto, o trabalho aparece, não é? Então, você começou lá atrás, na Rede Boa Nova de Rádio, exercitou a comunicação, como você disse, passado esse tempo, pôde trazer, né, a devolutiva pra nós, que foi todo o aprendizado que você adquiriu, tudo que você se apropriou e estar aí trazendo pra todos nós, isso é sensacional, não é? E, Guilmar, depois do evento, fizeram uma entrevista, né, um pouquinho mais estendida, e ali eu tive a oportunidade de dizer exatamente isso. eu pude falar dessa, da importância, né, das constelações terem sido levadas ao rádio, a parte mais teórica e na prática, elas estão todas comprovadas, porque até hoje, no YouTube, nós temos essa experiência maravilhosa que foi possível. Então, é muita gratidão mesmo, Guilmar. Maravilha, olha, o tempo passa rápido, nós temos três minutinhos aqui pra terminar essa edição do Jornal Nova Era, pra falar sobre família, né, parece que a gente começou a falar tem um minuto, né, mas estamos aí trazendo reflexões importantes pra nos apropriarmos, né, nos aparelharmos aí e poder conviver de forma fraterna com o nosso semelhante. Eu vou passar a fala pra você, Aponso, pra em um minutinho você fazer a sua conclusão sobre o nosso tema de hoje, querido, por favor. Até lá vista! Tá certo, Aponso, é muito bom poder estar contigo, viu? Sempre. Belmar? Sabe que, pra encerrar, eu gosto muito de trazer, né, e me veio agora, assim, agora, que foi a, quando Jesus é chamado, ele tá ali, é, com outras pessoas, e dizem que a mãe e o irmão, e os irmãos estão lá fora e o chamam, e ele diz, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, se não aqueles que fazem a vontade do pai. E pra mim, isso é, assim, né, junto com o amor que nós começamos falando e você reiterou a importância, né, de amar ao próximo como a si mesmo, trouxemos, amai-vos como eu vos amei, palavras de Jesus, e essa ampliação, né, quem é minha mãe, quem é, quem são meus irmãos? Então, unindo aí na humanidade, a nossa família é toda a humanidade, mas que começa, como eu disse, a primeira sala de aula, é dentro de quatro paredes, é dentro dessa estrutura, seja ela com que configuração seja, porque aí o Afonso já falou, já são, eu fui olhar aqui, eu falei, nossa, a quantidade, enquanto ele falava, eu fui ver o IBGE, quantidade de configurações, passam de 15, tá, já pesquisadas, catalogadas, configuradas, então, nós temos aí, né, olhando, e aí sim, ampliando, quando eu vejo, por exemplo, quem era a família do Chico Xavier? Era a humanidade toda, quem é a família de Divaldo, quem é a família de, de, né, Dalai Lama, de Madre Tereza, então, ampliar, com esse amor, quando ele vai se expandindo, envolve toda a família humana, então, feliz dia da família, para todos nós. É isso aí, um feliz dia da família, para você que está aí nos acompanhando, obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, como eu disse no início, se você chegou agora no finalzinho, mandou mensagem, falou, puxa, Guilherme, nem me deu bola, hoje o programa não é ao vivo, estamos aqui com conteúdo inédito, então, é mais gravado, não tem como interagir contigo, mas muito obrigada pela mensagem, que eu tenho certeza que você vai deixar aí para nós, viu? Obrigado pela audiência. Agradeço a nossa equipe na técnica, o Rogério Palma, que nos ajudou aqui, nesta gravação especial, para este dia 8 de dezembro, agradecer a Bruna, que compartilhou conosco, dentro do Zoom, e a turma que vai estar, fazendo toda esta programação, ir ao ar, em tempo e horas certa. Muito obrigada, viu? Um carinho para vocês, e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Termina aqui, o Jornal Nova Era.